É a minha favorita! Raving! Raving! Minha música! Oi, mamãe! Lê a minha música e eu paro a hora que eu quiser! Para! Que isso, minha filha? Beleza? Não! Não! É a minha música! Ah! Ah, eu liguei o despertador sem querer. Eu vou desligar. Não, não! Vai desligar! É a minha música e eu vou aumentar! É a minha música e eu nunca me canso dela! Eu sei! Vai, Raving! Aguarda! Volta! Volta, Raving! Volta, Volta! É legal! É isso aí! Não é possível! Ah, troca! Então me dá! Foi um grande prazer recomendar uma jovem de tão grande caráter e grandes valores Que isso morais! Que isso! É a minha música! É tão legal! Não! Não! Para! 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 Claro! Não! Não! Isso isso sur a frente! A CIDADE NO BRASIL